A ideia de fazer a produção e a reportagem sobre os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros foi pelo fato histórico, pela importância política desse fato, a renúncia do presidente Jânio Quadros, sete meses após ele ter tomado posse como presidente da república. O Jânio Quadros é uma figura polêmica, marcante da nossa política nacional, por esse fato, pela renúncia, pela forma como conduziu sua campanha política, enfim, pela sua presença no meio político no início dos anos 60. São cinco reportagens, em torno de cinco minutos cada uma, e que foi ao ar no programa Conexão Senado na semana de 22 de agosto de 2011. Esse prêmio é importante porque mostra que no ambiente público é possível produzir um jornalismo de qualidade, levando informação, levando um produto educativo também, que conta a história do país, que conta a história política do país, que retrata momentos que são importantes da nossa história, momentos que marcaram a nossa história política, e lembrando que a renúncia de Jânio Quadros é um prenúncio do que viria a acontecer em 1964, com a derrubada do governo de João Goulart pelos militares.